O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque que deixou pelo menos 40 pessoas mortas e mais de 100 feridas num centro de concertos na região de Moscou. De acordo com a mídia estatal russa, três homens armados invadiram o local e lançaram explosivos contra o público. Nossa correspondente Mariana Janjácomo tem os detalhes ao vivo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite. Boa noite a todos. Márcio, esse ataque aconteceu nessa enorme casa de shows em Moscou, um espaço muito grande, logo antes de um show começar. Ou seja, as pessoas estavam chegando para assistir a esse show e esse ataque começou. Esses homens entraram armados simplesmente disparando contra as pessoas. As imagens são terríveis, né? Claro, o desespero, as pessoas saindo correndo em meio aos tiros também. O prédio começou a pegar fogo. Isso porque também esses homens detonaram explosivos no local. Então, mais de 100 pessoas conseguiram ser resgatadas, mas, infelizmente, pelo menos 40 morreram e mais de 100 ficaram feridas nesse ataque. O Ministério de Relações Exteriores da Rússia trata, né? Já logo, imediatamente, já tratou como um ato terrorista. Disse que o mundo todo deveria condenar esse ato terrorista. E pouco depois, o Estado Islâmico assumiu a autoria desse ataque, que realmente teve características muito parecidas com as de outros ataques do grupo, como, por exemplo, o ataque de Paris, do Estado Islâmico, quando homens armados e com explosivos invadiram o Bataclan. Então, foi um ataque muito parecido, lembrando que o Estado Islâmico tem a Rússia como um rival, já que a Rússia apoia o regime de Bashar al-Assad na Síria, um regime que é contrário ao Estado Islâmico. Então, o grupo assumiu a autoria desse ataque logo depois, logo depois dessa fala do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, dizendo que se tratava de um ataque terrorista. A Casa Branca, aqui nos Estados Unidos, já se pronunciou também, disse que as imagens são horríveis de ver e a gente espera mais informações sobre o que teria acontecido com esses homens. A TV estatal da Rússia disse que esses homens que entraram armados, atirando contra as pessoas, conseguiram fugir do local. Agora, as informações ainda são desencontradas, a gente ainda não sabe exatamente o número de feridos, de pessoas que foram encaminhadas para hospitais da região também. Há aquelas pessoas, como eu disse, pelo menos 100 pessoas que foram resgatadas daquele prédio em chamas, né? Então, imagine só, pessoas que foram assistir a um show nessa casa que é tradicional, um local enorme ali com auditório, a banda já estava no local para começar esse show, aparentemente os integrantes da banda não ficaram feridos e as pessoas chegando e do nada entraram esses homens, começaram a atirar, detonar explosivos e o prédio começou a pegar fogo, começou um incêndio. Então, agora a gente ainda espera mais detalhes para saber mais informações sobre isso, Márcio, mas já se sabe que a autoria foi, sim, do Estado Islâmico. Inclusive, a inteligência aqui dos Estados Unidos disse que tem, sim, evidências de que esse é mesmo o caso, confirmando essa autoria. Márcio. Muito obrigado, Mariana Janjá, como que traz um panorama muito completo do que aconteceu em Moscou, esse ataque do Estado Islâmico, reivindicado pelo Estado Islâmico. O Lourival Santana, nosso analista internacional, aprofunda um pouco mais o que a Mariana nos trouxe, a relação do Estado Islâmico com a Rússia, Lourival. Bem, é uma relação antiga, né? Nesse caso, é a vertente do Estado Islâmico, Chorazan, que tem base no Afeganistão, aquele mesmo que fez aquele atentado no aeroporto quando as tropas americanas estavam se retirando, é o mesmo grupo, Chorazan. Chorazan é o antigo nome da província, de uma província que envolvia uma parte do Afeganistão e do Irã. Bem, e a Rússia, no caso antes, a União Soviética, ocupou o Afeganistão durante 10 anos, entre 79 e 89, foi isso que deu origem à Al-Qaeda, apoiada pelos Estados Unidos, inclusive foi criada a Al-Qaeda naquele contexto, no final dos anos 80. Existe uma tradição da FSB, esse serviço secreto russo, de se envolver ou potencializar atentados com objetivos políticos. Em 99, houve a explosão de quatro prédios residenciais na Rússia, em três cidades russas, e investigações de jornalistas independentes apontam o envolvimento da FSB, o serviço secreto russo, para justificar a entrada do Vladimir Putin, que na época era primeiro-ministro, na Segunda Guerra da Chechene. Isso ajudou a se eleger presidente pela primeira vez em março de 2000. Depois, em 2002, houve o ataque ao Teatro de Moscou, foi um ataque real de separatistas, mas as forças da FSB entraram, colocaram gases dentro do teatro e foi isso que matou as pessoas. Também depois, Beslan, a escola de Beslan, em 2004, as pessoas que invadiram as escolas estavam tentando negociar, estavam ligadas ao separatismo checheno e do Daguestão. A FSB entrou e foi a FSB que causou o maior número de mortos, sempre, para dar essa ideia de que o Putin é o protetor da Rússia e tem inimigos do povo russo. Mas, neste caso, a minha análise é que, de fato, houve o atentado e, de fato, é o Estado Islâmico, porque é ruim para o Putin. Ele acaba de se eleger, se reeleger como protetor da Rússia e esse ataque demonstra que ele não consegue proteger os cidadãos russos. Muito obrigado, Lorival Santana.